Por quanto tempo O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem sua volta O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída Se eu fiz tudo na medida pra nós dois Olhando as coisas que eu ganhei Nem lidei com tão tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só quero em tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Olhando as coisas que eu ganhei Me diz o que é que eu faço com os meus beijos O que é que eu faço com o que é que eu faço com os meus beijos O que é que eu faço com o que é que eu faço com os meus beijos O que é que eu faço com o que é que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só quero em tua boca O que é que eu faço com os meus beijos O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar